Em mim, setecentos e oitenta Em maio dezenove do mês O sol escondeu o seu rosto E a lua em trevas se fez Passados cinquenta e três anos Mais um novo sinal sucedeu Como o fico que cai da figueira As esquelas caíam do céu Ó figueira, lutando, nos mostra Que o verão dessa peste está aqui Da mesma maneira o mestre Deseja os seus prevenir Quando os ricos ficarem mais ricos De os pobres, mais pobres então Peste, fome, tristeza e morte Terremotos de grande aflição Não importa que tudo aconteça Vigiar, trabalhar e orar Vai buscar as ovelhas perdidas Vem ao Cristo, mas faça entrar Quando Cristo vier novamente Para os altos ao céu conduzir Mas aqueles que o rejeitaram Mas aqueles que o rejeitaram Da sua face tentarem fugir Que caem nas roxas e os montes Minhas olhos estarão a perder Entre esses que o rejeitaram Seus divinos conselhos ouvidos Ó figueira, lutando, nos mostra Que o verão está prestes a vir Da mesma maneira o mestre Deseja os seus prevenir Deseja os seus prevenir Música Ao chegar, ao rio E a jornada viva E a distância esta via ficar Haverá um amigo para me guiar O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo meu guia eficaz Quando as trevas me guiar Quando as trevas eu me guiar E a socorrer O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Muitas vezes cansado Que triste aqui Parece amigos não têm Mas um pensamento Alegria me dá O Jordão Eu não passarei só O Jordão Eu não passarei só Jesus Cristo Eu não passarei só Da cruz a palavra é fiel Aleluia Aleluia Chamando aquele que é fiel Aleluia 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 E com ele estar, seu rosto vai plantar, é de gozo desfrutar Todos os remidos se conhecerão, se ali no céu um dia Na alegria santa, sempre viverão, onde tudo é bom e feliz Vamos ver Jesus ali, ali, sua certa paz fluir E com ele estar, seu rosto contemplar, é de gozo desfrutar Música Seguindo a Jesus, passo a passo estou Em cada momento, muito feliz eu sou Eu deixo o futuro, pra ele cuidar Eu quero pra sempre, com fervor a mão Seguindo a Cristo, eu sempre estarei Me sinto seguro, junto do meu rei Eu sei que é o caminho, pra me iria andar Seguindo a Cristo, no céu vou morar Música Ao lado do mestre, o mal me testou Música Pois não viu pecado, ele me salvou Música Música Já beijou por mim Música Já beijou por mim Música 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 Levantai-vos, moços, crentes, para anunciar Jesus Como o Salvador do mundo, verdadeiro guia e luz Despertai-vos, levantai-vos, despertai-vos, levantai-vos, não atrevo a dor Se queres, se queres, se queres, se queres, tu tens muito o que fazer Meditai-vos, no seu amor, meditai-vos, o que ele fez Pela morte do cavalo, resgatou-vos de uma vez Se Ele é a luz do mundo, Ele poderá dizer Só eu dou a vida eterna a alguém que tenha crer Despertai-vos, levantai-vos, despertai-vos, levantai-vos, não atrevo a dor Se queres, se queres, se queres, se queres, tu tens muito o que fazer Meditai-vos, no seu amor, meditai-vos, o que ele fez Pela morte do cavalo, resgatou-nos de uma vez Pois se nós estamos certos, de que Cristo é Salvador Vamos publicado a todos, com coragem e vergon Despertai-vos, levantai-vos, despertai-vos, levantai-vos, não atrevo a dor Se queres, se queres, se queres, se queres, tu tens muito o que fazer Meditai-vos, no seu amor, meditai-vos, o que ele fez Pela morte do cavalo, resgatou-vos de uma vez O meu Deus milenade O meu Deus milenade Oh, que descanso em Jesus encontrei Cristo pra mim, Cristo pra mim Oh, que tesouro que filhos achei Cristo pra mim, Cristo pra mim Escolham os outros do mundo pra si Busquem riquezas, felícias aqui Eu escolherei, oh Jesus, sempre a ti Cristo pra mim, Cristo pra mim Quer na aflição, na doença ou na dor Cristo pra mim, Cristo pra mim Quer na saúde, na força ou vigor Cristo pra mim, Cristo pra mim Sempre ao meu lado, pra me socorrer Com o seu amor, sim, e com o seu poder Em cada transe, pronto a me valer Cristo pra mim, Cristo pra mim Cristo pra mim, Cristo pra mim Quando perante meu Deus me encontrar Cristo pra mim, Cristo pra mim Só no teu sangue, confio Senhor Só no teu sangue, o seu amor 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 Amém. Amém. Jamais se diz adeus, amém, jamais se diz adeus, naquele país de voz e paz, jamais se diz adeus. Quando se é o conselho expresso por eles ao partir, e quando vier Jesus em glória nós vamos reunir. Jamais se diz adeus, ali, Jamais se diz adeus, naquele país de voz e paz, Jamais se diz adeus. Jamais será a despedida tão triste como aqui. Mas grata a união e paz eterna se goza, amém, jamais se diz adeus, ali, Jamais se diz adeus. Naquele país de voz e paz, Jamais se diz adeus. Oh coração, considerai a voz de amor do vosso Deus. As vossas culpas ao chorar. Quereis perdão? Por que não já? Por que não já? Por que não já? Quereis perdão? Por que não já? 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 Por que não já, por que não já, por que não já, por que não já, quereis perdão? Por que não já, 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 por que não